Aromoto Car, o seu canal de variedades. E a Cecília são minhas fãs. Foi o recadinho que deixou aqui a moça que está trabalhando no nosso camarote. Obrigado pelo carinho da grande audiência. E lá vai para o Gabriel de Ataque, aqui, Bram Bragantino, pelo setor direito, tem muita fazer o destino para o Gabriel de Ataque. O Keno roubou. O Keno roubou na ponta esquerda, vai para cima da marcação. Diego Coça vai passar. Ele bateu para o gol. Aromoto Car, a TV! É o Galão da Massa. E está todo mundo correndo para abraçar aquele moço. Keno, castizão, e para o fundo do barbante. Keno, aguentado é de leite. Keno, no fundo do barbante, numa jogada sensacional. Alô, Bilivaldo Alves do Céu, essa foi para você. É gol do galo, é na festa do título no Mineirão. Bandei das agitadas, olha o sorriso aberto. É gol do galo, galo. Lula na frente, no Mineirão. Rezende. O Keno, ele tinha duas opções. Na esquerda, o Diego Costa. Na direita, o Natan. A zaga ficou na dúvida. Na entrada da área, o Keno deu um tapa no cantinho direito. O Cleiton pulou, mas não achou nada. Ele está impossível, hein? Ele fez os gols do título na Bahia. Faz o gol no dia do jogo da taça. Vai galo, vai galo. Cantar alto para a massa ouvir. Ele de novo. O Keno, Galo, Bragantino, nada. Coelho, Coelho domina, leva a bola para a perna. Direita, atento, lançamento. Boa bola na grande área. Finta, aconteceu. Uma bola batida, voltou. Caça! 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 No fundo do barbante, depois que já vinha fazendo uma grande partida, o Beverson fez mais uma grande defesa, mas deu rebote e foi lá e guardou. No fundo do barbante, olha lá agora o placar mudado. Um para o Atlético, um também para o Bragantino, o Damião. Ele chegou pela ponta esquerda e a batida veio direto. O goleiro do Atlético até que fez uma boa defesa. No primeiro lance, o goleiro do Atlético pegou. A batida e o goleiro do Galo estavam em cima, mas no rebote, ninguém do Atlético na marcação. Ninguém, não apareceu ninguém. E aí apareceu livre, livre, livre o número 15, Ítalo, para escorar para o fundo do gol. Ítalo, Ítalo, mexe com a emoção paulista. Ítalo empata, Atlético, um Bragantino também. É lá na ponta esquerda, o escanteio a favor da equipe do Bragantino. Vem todo mundo para a entrada, grande área, 0, 0, 1, 1, 1, 1 é o placar. Escanteio, bola na área, segura a trafe, passando por todo mundo, caça! 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 No Bragantino, Arthur! Arthur, camisa número 7, sozinho, hein? Na grande área. A queima-roupa não deu para você, meu goleirão Maia, Berson. Passa à frente o Bragantino, me conte tudo, Cláudio Rezende. O escanteio, Mário, veio da esquerda. O Zaratio estava ali, baixinho, marcando o Arthur, que também é baixinho. O atacante do Bragantino, o Zaratio escorregou, não conseguiu marcar o Arthur, que fez um belo gol. De canhota, não deixou a bola cair. Arthur, bom jogador do Bragantino, é a virada do time paulista. Dois para o Bragantino, um para o Galo. Galera, oferecimento MRV 6, quase 7. Segundo tempo, chegou o Keno, dominou a perna direita, vai fazer, rolou. Boa bola para o Zaratio, bateu, caça! 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 Gaça! 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 Galo! 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 E o drible do Keno em cima do lateral da equipe do Bragantino. Ele driblou e avançou pela ponta esquerda, ganhou a grande área. E aí tem um toque, ele rolou, rolou, rolou para ele, Federico. O Federico dominou e bateu com a perna direita. Federico Matias, Javier, Zarathio. Federico Matias, Javier, Zarathio. Perna direita na bola para meter no fundo do gol. Zarathio, mexe, remete, estremece, enlouquece a nação atlanticana. A nação bicampeã brasileira. Zarathio, galo é galo, galo é galo. Respeitem o galo. Galo 2, Bragantino também. Jareli no passe do Hulk, pintou o teu. O terceiro, terceiro. Gaixa, 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 gaixa. Galo, galo, galo. Galo, galo. Galão da massa. Que jogada sensacional do Hulk. Mas joga muito do céu do Hulk. Na entrada da grande área, ele deu um passe magistral para o Sabarino. Que dá um tapa pra dentro da grande área. Entrou e putucou no cantinho. No cantinho onde foi a bola do Alain. Agora é pouco que quase entrou, mas agora ele entrou no fundo do barbante. De novo, quedo, pra Hulk, pro Sabarino. E o desvio na reta final. E a cabeça mandando pro fundo do barbante. É gol do galo. O Atlético está na frente de novo, Damião. E a pancada que meteu pro fundo do gol. E a descida violenta do galo pelo lado esquerdo. Até que a bola sobrasse nos pés dele e do Jefferson. O Jefferson soltou uma bordoada. Uma traulizada. Uma pancada pra meter no fundo do gol. Jefferson Davis e Sabarino Quinteiro. Jefferson Davis e Sabarino Quinteiro. O Sabe é quem? O Sabe é quem? O Sabe é galo. E galo é galo. Respeitem o galo. Sabarino. Mexe. Remexe. Estremece. Enlouquece a nação atleticana. Enlouquece a nação campeã. Sabarino. Galo três de virada. Ah, de virada é muito mais gostoso. Braga dois. Ela volta pro Sabarino. Sabarino faz o lançamento de bola pro Hulk. O Hulk dominou. Ficou o gol dele pro finalzinho. Vai fazer. Matheus. Garçal. 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 Galo. 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 Ganraça. Hum, 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 hum. Que para o Atlético no fundo do barbante. Num arrancada sensacional. Ele recebeu a bola. Coicameando. Na saída do goleirão. Aquele toquinho por cima. Alarregando. No capricho. No capricho. Agora o cantinho esquerdo entrou. É gol do Galo, é gol do Galo Hulk, o super-herói, o monstro do fundo do barbante É o quarto do Galo Uno tá comendo no Brasileirão Galo 4x2 O zagueiro do Bragantino tentou buscar a bola Mas ela já estava nos pés do Hulk A forma como o Hulk rompiu a bola do jogador do Bragantino Ele entrou e ficou de frente para o goleiro Quando ficou de frente para o goleiro Deu um tapa na bola, um tapinha por cima Para meter para os pulso do gol Ó Givanildo, ó Givanildo Que os destinos de Givanildo Que você voltasse a jogar no Brasil Que você fosse campeão aqui no Brasil E que a massa atleticana fosse te abraçar De Givanildo Vieira Hulk, 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 Hulk Mexe, mexe, estremece Enlouquece a nação atleticana Enlouquece a nação campeã Galo é galo, galo é galo Respeitem o galo Galo 4x2 Bragantino é Braga Não foi você que parou o trem-bala Galo 4x4, Bragantino 2x2 Olha a bola rolada, vai bater Para o gol Caça 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 Arthur Para o Bragantino Para diminuir 4x4 para o Atlético 3x4 para o Bragantino Rezende É depois de uma grande defesa Mais uma do Everson No rebote o Arthur Que é bom jogador Jogador destaque no campeonato Chutou forte no cantinho Não deu para o Everson Diminui 4x3 Beleza, Rezendão Está acabando São os minutos finais aqui Instantes finais Já temos os 10 minutos acréscimos Bica 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 eles galo O galo é bicampeão brasileiro No Mineirão Nesse lugar que essa torcida Tanto sofreu Esse grito tantas vezes Ficou preso no peito Esse grito tantas vezes Lutou em não sair Mas agora sai É bicampeão brasileiro Quanta gente sofreu aqui Quanta gente chorou aqui Quanta gente passou pertinho Mas não chegava A hora do bicampeonato A torcida agora grita Parabéns galo Como eu te amo Clube Atlético Mineiro Obrigado por tudo Meu galão querido Meu galão da massa É muita alegria No meu peito Valeu galo Valeu demais galo Que seja uma nova época Que venham novos títulos Que essa alegria Seja constante Na minha cabeça No meu peito E no meu coração Obrigado meu galão querido Obrigado clube Atlético Mineiro O galão é de Campeão brasileiro Já acordecei